Muita gente vem falar comigo a respeito das infiltrações com ácido hialurônico para o tratamento da artrose e da condromalácia patelar. Você sabe o que é isso? Vamos lá! Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Gregorucci, sou médico ortopedista, especialista em medicina esportiva e medicina regenerativa. E vou falar pra vocês sobre a opção de tratamento com ácido hialurônico para os casos de artrite, artrose e condromalácia patelar. O que é o ácido hialurônico? Apesar desse nome ácido, a gente acha que ele corrói alguma coisa, mas isso não acontece. O ácido hialurônico, ele está presente no nosso corpo. O local que mais tem ácido hialurônico no nosso corpo é dentro do nosso olho, pra vocês terem ideia. Ele é uma substância gelatinosa, líquida, viscosa, que tem uma função de quando ele cai dentro da articulação, ou seja, ele cobre a cartilagem, ele diminui o atrito de impacto e o atrito de arrasto. Ele também tem uma função de estimular a produção de protroglicanas, que são, digamos assim, são células, são matriz que está ali ao lado das células de cartilagem, deixando a cartilagem mais forte. Quando você faz o uso do ácido hialurônico, que existe diversos tipos de ácido hialurônico diferente, quando você faz o uso intraarticular através da infiltração, a função é reduzir o atrito e melhorar um pouco a saúde da sua cartilagem, ou seja, da sua articulação. Ele não faz crescer cartilagem, tanto que essas infiltrações, elas duram em torno de 3 a 6 meses, pois o próprio corpo, com o passar das semanas e dos meses, reabsorve a infiltração do ácido hialurônico e está indicado a você refazer novamente essa infiltração. Quando você faz a infiltração com o ácido hialurônico, você pode ou não acrescentar outras medicações, fica a critério, depende da indicação do seu médico, normalmente é o ortopedista ou médico de esporte que faz isso. E também você pode acrescentar medicações orais e outros procedimentos que vão te ajudar ali na recuperação da cartilagem, da sua articulação. Então, a infiltração com o ácido hialurônico, hoje, existe inúmeros trabalhos provando que é boa e eficaz. Há uma controvérsia entre os convênios e as operadoras de saúde a respeito da liberação das infiltrações com o ácido hialurônico, mas no mundo científico, no mundo médico, é comprovado que ele faz diferença e vai te ajudar a ter menos dor na sua articulação.